E aí, pessoas? Bom, aqui é o Alexandre, dono do canal Escanda Souza, e como todo mês eu estou chegando aqui para falar sobre os impostos de importação dos meses anteriores. Agora falando sobre o mês de setembro. Eu divido as importações em smartphone, kit ou placa-mãe e também placa de vídeo, tá? Vou começar aqui pelo smartphone porque tem uma coisinha muito diferente esse mês. No caso dos smartphones, foram um total de 377 votos válidos. 117 pessoas informando que o produto passou sem taxa, 31%. Taxa média, R$300 ou menos, 130 pessoas, 34%. Taxa alta, R$300 ou mais, 104 pessoas, 27,5%. E taxa e multa, 26 pessoas, 7%. Uma coisa muito diferente ocorrendo nessa votação aqui, porque antes eu estava obtendo uma média de 50% das pessoas afirmando que o produto passou sem taxa. Dessa vez caiu para cerca de 30%. Pode ter acontecido algo ou pode ter acontecido também algo errado nas votações passadas. Talvez as pessoas não estavam lendo direito e votando na enquete errada. Dessa vez eu coloquei grandão lá em cima, que era exclusivo de smartphone. Então eu comparei os resultados dos meses seguintes, porque pode ser sim que os resultados dos meses passados estavam um tanto errados, porque as pessoas não estavam lendo direito. Então, leiam direito, por favor, tá? Nos outros casos, já consegui resultados mais normais. Então vamos aqui agora para os kits. Kits e placas-mães em setembro de 2021. Foram um total de 697 votos válidos. Sem taxa, 476 pessoas, total de 68%. Taxa média, menos de R$200 ou R$200, 136 pessoas, 19%. Taxa alta, R$200 ou mais. 51 pessoas, 7,3%. E taxa em multa, que é o pior de todos, 34 pessoas, 4,8%. Então aqui, como eu disse, se manteve ali a média de 3 a cada 10 pessoas mais ou menos tomando taxa, o resto ficando de boa. Isso aí já estava adequado com relação aos meses anteriores. Finalmente, agora, GPU, placa de vídeo. Vamos ver os resultados. Em setembro, tivemos um total de 558 votos válidos nas enquetes de GPUs. Sendo que, passando sem taxa, 396 pessoas, 71%. Taxa média, R$200 ou menos, 54 pessoas, 9,6%. Taxa alta, R$200 ou mais, 72 pessoas, 12,9%. E taxa em multa, que é o pior de todos, 36 pessoas, 6,4%. Um resultado bem parecido de kit e de placa-mãe e também condizente com o que eu estava obtendo antes, né? Nos meses anteriores. Então, o único resultado que foi diferente dos meses anteriores foi de smartphone. Vou ver agora, nos meses seguintes, se vai continuar esse padrão de 30, 30, 30, né? Ou se vai voltar aquele de 50. Eu acho que foi gente votando errado. Então, novamente, vamos ler direitinho, tá, gente? Vou ficando por aqui. Coisa bem rápida, bem simples hoje. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, passar essa enquete para outras pessoas. E, é claro, né? Quando você ver essa enquete no canal, sempre compartilhe e também responda, mesmo se você não comprou, para que mais pessoas possam responder também, certo? Vou ficando por aqui. Vejam outros vídeos úteis do canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!